A gente vai falar com a Karen Ah, olá Eu gostaria de falar com a Karen Rios Eu? Você é a Karen Rios? Não! Muito prazer Eu sou a Penélope Eu sou a repórter Corte Rosa Penélope? Não, gente, vocês estão de sacanagem É sim, não é pesquisa, não é pegadinha É sobre, eu tenho um canal Eu sou youtuber Eu sou digital influencer E eu estou entrevistando mulheres incríveis Como a Karen Rios, que é você Tá, tá bom Vou deixar você entrar, porque eu gostei da sua cor Muito obrigada Karen, eu queria saber uma coisa Me disseram que você Participou de um grupo Que foi praticamente o primeiro Girl, group Grupo de mulheres empoderadas Que cantavam Lá dos idos de 2002 Certo ou errado? Certo Certíssimo Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim Baby, eu vou Teus beijos só pra mim E teu sabor Não dá pra resistir Então, eram mulheres incríveis Que dançavam, cantavam Foi descoberto, se não me engano, no Popstar Certo ou errado? Exatamente, certo Por que o grupo chamava-se Rouge e não Pink? Oh 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 Por que Rouge e não Pink? Tanta coisa, gente Porque era um programa de televisão Assim, né Tinha muita coisa Tinha muita gente envolvida Produção Mas você sabe de onde veio esse nome? Não Simplesmente Rouge Porque é uma coisa que basicamente as mulheres É Circulentos Circulentos Cinco meninas Rouge, vermelho Trazendo essa coisa da feminilidade da mulher É Ah Vantini Alu Ah Uh Chega mais, Luciana Ah Aline Ah Segura a mão Carre Ah Patrícia Então você tem duas paixões na sua vida, cantar e atuar, das outras a gente não vai falar, de chocolate, sim gente, cantar e atuar, você adora as duas, qual você prefere mais, sei lá, eu venho da música, eu sou cantora, eu canto desde os 17 anos de idade, na verdade eu canto desde que eu me entendo por gente, comecei a cantar profissionalmente aos 17 anos. Desde pequenininha, sua mãe cantava? Minha mãe cantava, minha mãe era muito afinada, e cantava na igreja, a família da minha mãe cantava na igreja, meu pai era puxador de samba, mas ninguém, eu não, ninguém era profissional. Olha só, eu vou levantar aqui uma página pra você limpar a sua mão de chocolate. Mas eu não, a melhor maneira, com certeza, porque você já pega o restinho da delícia, sem dúvida. Esse mês ia cantar profissionalmente com 17 anos, e aí o Rouge aconteceu em 2002, eu não sei muito calcular não, mas eu não sei com que idade eu tava. Os fãs saberão dizer com precisão, quantos anos eu tinha quando eu entrei no Rouge? Karen, é uma das 4 pessoas. Já como atriz, eu comecei em 2007, que foi mais ou menos 2007, acho que 2008, que eu fiz o meu primeiro musical, que foi o Hairspray. Foi o primeiro contato que eu tive com a atuação. Eu ainda fui sub de uma protagonista, um papel super importante, empoderado, de uma mulher ativista, negra, do movimento, sabe? E era um papel muito importante e emocionante, assim, então era da Graça Cunha, e ela fazia Graça Cunha, amor, amo, super atriz e cantora. E aí ela gravava a volta às horas na época e não podia gravar toda quinta-feira, então foi um exercício muito importante pra mim, porque eu já tinha coisa da cantora, já era cantora, mas não tinha o exercício de atriz. E aí foi ali. Juntou as duas coisas. Juntou as duas coisas. E aí eu fui gostando, né? Fui gostando e fui exercitando, até que veio a minha primeira novela, que foi aquele beijo. Eu vou fazer uma faxina e vou começar pela sua boca. O público reconhece você mais como Karen Rios ou como Rouge? Ainda tem uma cor, assim, um pouco... Ainda estou um pouco colorida, eu acho. Mas como Gini... Sim, sim. Porque foi muito carinho, né, gente? Foi uma história que marcou uma geração. É um reflexo que eu tenho diariamente nas ruas, no meu trabalho, sabe? Em cada produção que eu entre, assim, eu tenho sempre... É muito engraçado porque as pessoas sempre tentam manter a postura. E de repente... No final, você fica... Um figurinista, vai lá, faz o seu trabalho. Tem mais ou menos a idade que eu uso, não sei o que. Aí no final fala, olha aqui, eu estou te mostrando essa foto, eu fiz com você quando eu tinha 10 anos de idade. E é tão maravilhoso isso, eu fico tão feliz. Me sinto um pouco chazinha, né? Mas o tempo passa pra todo mundo, com certeza. Como é que está sendo agora fazer essa novela, Carinha de Anjo? Muito divertido. Um aprendizado enorme, trabalhar com essas crianças. Um elenco incrível, sabe? Mais um presente que eu estou ganhando na minha carreira, assim. O SBT é uma casa maravilhosa. Eu só sei assim, é tanta... É família, eu fico tão bem acolhida mais uma vez, né? Lá nessa casa. E eu me sinto tão grata e tão feliz. E está concluindo esse trabalho tão maravilhoso. E está tendo um reflexo disso, né? Nas ruas, diariamente, dos pais, das mães, né? Porque as crianças praticamente mandam em casa. A Karen Rios vai ficar tipo imortal. Porque ela tem uma legião de fãs que cresceram. É. Do Rouge. E agora uma legião de fãs do Carinha de Anjo que também vão crescer. Vão. Pronto. Ai, que maravilha. Verdade, graças a Deus. Agora, I have a dream. Qual é? Eu tenho um sonho. Eu queria aprender a dançar. ragatando. Oh, my God! Não creio. Meu Deus. A gente podia subir aqui na cama. Talvez, se você me ensinar a dançar ragatando. Vambora. Só se for agora. Eu tenho um sonho. 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 O que é isso? Amém!